Oi gente, tudo bem? Hoje é um bom dia, porque é um novo dia, a horta completou, é o novo tempo que começou, exatamente, estamos indo para o centro, vamos buscar o óculos dele e depois vamos para a nossa aula de DJ, só que antes a gente vai almoçar. Provavelmente a gente vai almoçar um McDonald's, delicioso, esse foi o nosso almoço, McDonald's, eu pedi um Big Tush e o Arthur pediu um duplo cheddar. Depois de comer um McDonald's delicioso, pegar o óculos do Arthur, nós decidimos ir para o curso e foi maravilhoso, como sempre. E depois do curso, o Arthur foi no cinema e eu estou aqui vindo visitar minha mãe, trazer o óculos que eu comprei de presentinho para ela. Deixa eu mostrar para vocês depois, pessoalmente ali na mãe, estou bem cansada, eu saí ontem, fui no aniversário e eu não descansei final de semana, peguei estrada terça também, fui para Gramado. Nossa, estou exausta, peguei ainda um leve resfriado, estou com um pouco de tosse e estou bem, bem, bem cansada. E agora é isso, vou visitar a mamãe que também está dodóizinha e daí eu mostro para vocês os óculos dela. Oi, 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 a Santana. Dá oi para os guriás. Oi, guriás. Tudo bem? Tem uma telinha aqui, aí ela não consegue passar, senão ela escapa, ela é sem vergonha, foge, né? Muito sem vergonha. Olha que linda Marisete de óculos novo Arrasou, mãezinha Ficou ainda mais linda do que você já é Lindo, né? Obrigada, filha Minha mãe tem um pote de bala aqui que eu adoro Olha que delícia Adoro essas balinhas Olha que amor que a mãe comprou pro Leon Ele vai adorar, ó Musiquinha E uma bola Ele adora bola Bola de praia colorida Ele adora, ele vai amar, mãe Adorei O Leonzinho vai brincar muito Estamos aqui na minha mãe Eu e o Arthur Nós vamos jantar agora Meu padrasto fez uma sopa de legumes Olha que delícia Tá muito saborosa E esse foi o nosso dia Se você gosta de mim Curte, comenta, compartilha Ativa o sininho pra receber notificação Toda vez que eu postar um vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau